Bom dia pessoal, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar pra vocês esse lindo apartamento Pessoal, dá uma olhada que bacana Apartamento top pessoal, bem iluminado, bem espaçoso Aqui é show hein Bom, aqui ao lado temos a cozinha Cozinha com móveis planejados Pia de mármore, cooktop Tá bacana hein pessoal Ao lado temos a área de serviços Móvel planejado também Cozinha pessoal, bacana Aqui temos a varanda Vamos ver se tá show hein pessoal Aqui pessoal, temos o primeiro quarto Ao lado temos o banheiro pessoal Primeiro completo com box Top hein Por último pessoal, ao lado temos o segundo quarto O apartamento tá show hein pessoal Vale a pena vir conferir Aqui temos o espaço show E é isso pessoal Para mais informações Entre no nosso site E a gente tem uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais Tchau 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 Tchau